Agora eu entendi o tabaco Levanta a mão, levanta a mão Ritmo de verão, vai levanta a mão Vai levanta a mão, eu disse, vai levanta a mão Geral, vai levanta a mão e vê Eu disse, vai levanta a mão e vê Tá tristeza, nessa cultura, como eu amo, essa cultura grita Ipê, Ipê, Ipê E vem no rô, vem no rô, vem no rô Pé de cara, pé de cara, pô, 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 rá Geral, ei, rei, rei, reimagem 3, 2, 1, rei, rei, rei Beat é do Rincón, eu me comporto igual Fred Rincón Lá no Corinthians, porque se você passar e eu não quebrar Suas pernas pra mim não tá bom É por isso que eu digo, que o que eu quis dizer realmente com isso Que cê derrete que nem mussarela e sai perfurado igual queijo suíço Ei, você sabe que hoje eu vou te agredir Eu não sou Fred Rincón, pelo contrário, eu faço art, sou Fred Mercury Você não tá me entendendo, parceiro, porque é aqui você que toma o pau Cê quer falar tanto de futebol, um chute na sua bunda com a Mercurial Não é a Mercurial, na verdade é a chuteira do Cristiano Ronaldo Ele fala que é o Fred Mercury, mas ele é a piada, ele é o prateado Que passava no pânico, é por isso que agora cê não desenrola Você escutou até a agagalhada, porque hoje você morre para o bola A gargalhada, meu mami, só que é o bola Só que você que é o pior Você pode dar sua gargalhada, só que quem ri por último ri melhor Você não tá me entendendo, porque falou que eu sou prateado Só que hoje eu não perco nem fudendo Então você vai ter que ver esse preto dourado Na verdade não é preto dourado, prateado, eu falei disso aí Na verdade não é quem ri por último, é aquele que sobra os dentes pra rir E esse cara eu já tô gargalhando, porque aqui eu sou moleque problema Você vê a diferença do sorriso, do preto, da risada, das hienas Não, não precisa de ter todos os dentes, porque você quita a viagem Se exposte todos os dentes, era infeliz o mano sabotage Então você já tá de sacanagem, porque agora eu trouxe a foice Então eu vou ter que dar risada pra aquela, já que eu já sou a fúria da noite Você na verdade não é a fúria da noite e agora você toma no cu Ele realmente tá infeliz por saber que você que representa a sul E por isso se revira lá no seu caixão, na verdade você já era Você é a fúria da noite treinando o dagão que você acabou o banguela Eu não acabei banguela, você entendeu que você que não foi sagaz Pelo contrário, ele vê madrão, ele vê o riagem, ele diz que assim paz Você não tá rimando parceiro, ele deixou o legado pra eternidade A nossa missão na zona sul é apenas da continuidade Muito barulho pra esse primeiro round Daquele jeito, Ana Rosa Jurados em 3, 2, 1 Dois votos a 1, Big Mike 1 a 0 Certo? Maravilha, está perdido o riagem Então tudo que foi Vai te dar, já, então tudo que foi Vai, 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 vai Vem, vai, vai, vai Boa noite, maçaialda na roza A fúria da noite perdeu o primeiro round Só que hoje eu faço a sua mente de playground Eu perdi o primeiro round e eu não sei o que você fez Então a fúria negra hoje ressuscita outra vez Só que ela vai voltar a morrer Com esses versos você roubou no Racionais Cria uma rima por você Porque você é MC de Instagram A fúria da noite vai ser a piada de amanhã Pode ser a piada de amanhã meu camarada Não foi você que sinto a importância de dar risada Mas você entendeu? Olha lá, pode crer Mesmo fazendo dar risada dá pra você aprender Eu vou aprender com a risada Como eu disse a gargalhada A questão é se você vai ser a piada Porque como eu disse você é MC de Instagram Você é a fúria da noite, eu sou a fúria dos titãs Pode ser a fúria dos titãs ou assim Ele tá achando que ele é o Shingeki no Kyojin Mas você não entendeu meu parceiro nessa convita Você pode me peça que eu sou o titã de luta Você é o titã de luta, eu sou o gigante de aço E coloco cada mármore no seu espaço Até porque você não entende a poesia Se o cronos for o titã pode pá que nele eu tô desinteira Você pra mim pode ser um gigante de aço Você rimando demonstra seu imenso cabaço Se você é um gigante, manda nessa porcaria Gigante de aço eu vou amassar sua lataria Até parece, e isso eu já espero Mas é amassado que eu valo mais no ferro velho E diferente dos seus versos que não tem mensagem Que eu piso e amasso e não levo pra reciclagem Ele vota em 3, 2, 1 Quem quer terceiro round? Vai vira o sangue Levanta as duas mãos lá pra cima, geral Levanta a dose, levanta o copão E aí, levanta o anão, tio Ale Levanta o anão, vem geral Vem geral e gente vai levantar a mão Levite para levantar a mão Essa é a história de um anão que te chamava Não deixa ver Não deixa ver Essa é a história de um anão que te chamava Não deixa ver Mais nada Não há nada de saber Será que vai aceitir Vou morrer ou vou matar Vai matar ou vai morrer Vai voar, vai voar, vai voar Que não vai aparecer aqui na frente Que vocês querem ver Eu quero ver Eu quero ver A pele clara 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 Falei que eu sou gigante, irmão Então pode ter certeza Que eu sou estilo corcunda Renascendo do Rio Veneza Com espessa na mesa Já nasce MC E se eu to aqui é gigante pela própria natureza Pela própria natureza Só que isso ai não deu pra ver Você ta falando lá no Rio Veneza Sua rima é o Rio Tietê No final das contamanos, eu vi sua rima Ouvi o pingão, tive a minha conclusão Que você não tem ideia, você só tem poluição Não tem poluição Que agora você infelizmente só mete a mala Mas toma cuidado que desse jeito Você dorme no porta-mala Ele fala que eu sou Rio Tietê Até pode ser, só que eu pulo na bala É porque tem que existir um rio Pra depositar todas as merdas que você fala Ou será que teria que existir um rio? Outra coisa Você entendeu, meu parceiro Que você tem que pegar a nota na lança Agora eu já vou te dizer Porque você que é um vaga clube Merda serve pra derrubar poluição Que você faz que deixou esse mundo Não, destrói esse mundo Porque eu mudo aqui, eu pratico Merda vira adubo, adubo vira merda Tudo depende do ciclo Porque falou que tava na lousa Esse cara tá precipitado Na minha frente cê é uma piada Você tá na lousa, professor aloprado Pode ser, o professor aloprado, irmão Até porque a gente tá no Brasil Onde não ligam o preço de ação Agora você entendeu Porque você acha que é tão insiduro Você tá aloprando, professor aloprado E ainda se discutiu com o futuro Não, não tô aloprando Falei que você é um professor aloprado Mais uma vez eu te ensinei errado Porque mais uma vez eu sou prossegutado Como eu disse, meu parceiro Eu nunca vou xingar um educador Porque a educação no Brasil Depende mais do aluno do que do professor Pois é, depende do professor Depende de quem tá governando Depende de cada um quando Na UNE ele está votando Só que você falou que eu era um professor Que era aloprado Pode ser piada pra ti Mas é inspiração pro aluno esforçado Homem prisa um sucesso paro pra esta batalha Batalha foda em mano Os cara deitou Com F maiúscula Colverse em prosa Tirando o 3 Dois 1 Big Make passando Pra próxima fase Ararrosa Muito barulho Paro Reage realised Olento